Rádio Jornal Entrevista Pastor Deoglessio, vamos falar da casa de apoio Essa casa que tem feito um bem enorme Para aqueles jovens que tem problemas com dependência química Seja ela álcool ou entorpecente Como tem sido esse trabalho que é feito pela igreja Pelo senhor que tem acompanhado diariamente, diuturnamente Esse trabalho feito no centro de recuperação Fale um pouquinho como está esse trabalho Esse trabalho já começou há dois anos Vivendo realmente, oficialmente há dois anos E tem desenvolvido aqui no centro de Espigão do Oeste E tem beneficiado muitos filhos de Espigão e até mesmo da região Só que o espaço é pequeno para o tamanho da vontade de desenvolver um projeto mais amplo Porque o centro de recuperação, ele não consegue sobreviver sozinho Mas a gente sonha com essa sobrevivência Ter um centro de recuperação sustentável Onde o próprio aluno custeia através da sua mão de obra O seu serviço ali Também a produção para o próprio consumo do centro de recuperação Mas o projeto seria ampliado à medida que Deus vai nos orientando e as coisas vão andando E quem são os parceiros que colaboram, que apoiam essa iniciativa? Hoje nós temos o Dr. Vanderleiner Da segunda vara criminal Da primeira vara criminal, perdão E que nos ajuda bastante E também o Nivaldo aqui da Agroeste Um grande parceiro A Nina também ali da farmácia São pessoas que têm nos ajudado E fora do município, igual o Serejeiras Tem alguém que nos ajuda Pessoas que conhecem o trabalho da gente Onde nós habitamos lá há sete anos Então tem muito parceiro de lá Tem parceiros também de Vilena Onde nós residimos Então, da onde conhece o trabalho da gente Foi bem investido E hoje é um dos maiores parceiros aqui do Serejeiras É Serejeiras e Vilena E esses dois empresários que acabei de mencionar E quantos alunos hoje tem interno no centro? Hoje nós temos 11 alunos Então, exemplo São 11 cabeças, são 11 famílias sendo beneficiadas E é claro, sendo restauradas através de DVD Através de estudo, através de palavra E também levando ele a distanciar-se das drogas E buscar essa presença de Deus Essa transformação que é só implantada através do Evangelho E é bom a gente lembrar aqui E até alertar a população De repente alguém tem um filho Que tem problemas com a dependência química Que lá ninguém fica trancado Não é obrigado a ficar lá Ali é o centro para recuperar Mas vocês não prendem ninguém lá, né pastor? É voluntário, inclusive o portão da frente fica aberto Que é para já realmente mostrar Que essa realidade Quem está lá dentro É porque realmente quer a transformação Um exemplo Existem várias pessoas que querem parar de usar droga Mas não tomam nenhuma atitude Pastor, sem falar o nome Cita alguém que recuperou E que hoje já está aqui fora Trabalhando, frequentando a igreja Não, é interessante que falam o nome Eles não fazem nem questão Não tem problema, né? Tem o Reginaldo, né? Que é muito conhecido Que é o irmão do Fumaça Que eles falam, né? Muito conhecido na cidade Foi recuperado lá dentro E hoje é um grande parceiro Já ajuda nós lá dentro Um homem brigão, brigando, né? Podemos falar assim Que é o passado dele Hoje é um grande homem Tranquilo, abençoado Temos o Vanderlino, né? Que é conhecido como Pescocinho Um ex-ladrão aí Preso nessa cidade Vários locais cometidos Nós temos também o Laudemi Laudemi Foi envolvido em várias coisas Hoje trabalha em Ariquemes Está até na cidade hoje aqui É um homem hoje abençoado Casou Está tranquilo Deu a volta por cima Então são Tem também o Mauro Que já deu a volta por cima Nós temos também São o nome Eu estou citando aqui Mas nome conhecido, né? Certo Clodoaldo Clodoaldo também Então exemplo Então esses são vários nomes Aqui da cidade Que as pessoas conhecem Tem o Zé Antônio É o Zé Antônio de Freitas Que era viciado no álcool, né? Zé Antônio é um sucesso, né? Porque exemplo A cidade inteira conhece São 18 anos Alguém me perguntou pra mim Falou assim Pastor, para aí Ele venceu homem Pra sede de recuperação Pra vários lugares E ele nunca parou de beber O que você fez com o Zé Antônio, pastor? Então exemplo Não é que a gente fez nada A gente acompanha Aconselha e dá oportunidade E ali implantada a palavra de Deus E as pessoas automaticamente Ela toma pra si uma posição Lá nós temos hoje Laranja, coqueiral Nós temos muito plantio de limão Também até o milho Que foi platado esse ano E também Tem que ter peixe lá, pastor? Tem três tanques de peixe também Mas o peixe é mais Para o consumo só local Nós temos lá um Mas tem a produção de peixe Para o consumo local Sim, uma média de 2 mil quilos por ano De peixe De peixe Exatamente Pastor, muito obrigado Parabenizo Pela essa atitude Por esse trabalho que é feito Eu tenho certeza que o senhor faz Esse trabalho Porque realmente é um homem de Deus Isso tem feito com que Pessoas tem procurado E tem saído de lá curadas Tem bastante procurado Com certeza seguir o caminho Que é o melhor caminho Que é o caminho de Deus Parabéns, pastor Maravilha Que Deus abençoe a cada um que nos ouve Que Deus abençoe também Toda a equipe da Rádio AM Que Deus abençoe sociedade Que Deus abençoe no nome santo de Jesus E aí Que Deus abençoe no nome santo de Jesus